Conector de carga. Quanto é que você paga em um conector no seu fornecedor? Aqui, por exemplo, eu pago R$ 5,00 em um conector simples. E preste bem atenção, porque eu vou te mostrar aqui o quanto você pode economizar e quanto é que você deve cobrar em cada serviço que você fizer na troca de conector. Então, preste bem atenção que eu ainda não fiz um vídeo igual a esse, né? Comparando o preço que você paga na peça e o quanto você vai economizar. Então, vamos aqui com um exemplo no Mercado Livre. Veja aqui, 10 conectores por apenas R$ 28,00. Você vai pagar de frete, dependendo da região que você mora. Aqui, por exemplo, eu coloquei São Paulo, R$ 17,00. Você vai pagar um frete de R$ 17,00 e você vai comprar 10 conectores por R$ 28,00. Como aqui na minha região, cada conector é R$ 5,00, para compensar, eu poderia aumentar aqui esse lote de 10 conectores para 30, 40 ou 50 conectores, porque eu ia pagar um único frete e eu teria um estoque muito bom. Então, vamos agora comparar aqui os conectores tipo C. Você observa que um conector tipo C aqui, olha só o tanto de modelo que dá. Na maioria dos modelos da Samsung, desde o A12 até o M20, R$ 3,00 cada conector. E vale lembrar que ao trocar apenas esse conector de carga, você vai manter a originalidade da subplaca. Ou seja, você não vai ter dor de cabeça com biometria, você não vai ter dor de cabeça com o cliente falando que está carregando lento. Por quê? Se você comprar uma plaquinha paralela, essa plaquinha paralela não vem com todos os componentes. Então, tem plaquinha que fica boa, mas tem plaquinha que vai dar problema logo, podendo até dar problema na placa principal do aparelho. Então, o recomendado é trocar apenas o conector, porque vai ficar tudo original. Então, observe. Aqui na minha região, eu pago R$ 30,00 em cada subplaca. Sendo que, eu pego essa subplaca e retiro o conector e passo para a plaquinha do cliente. Ou seja, eu não utilizo a subplaca. E veja só quanto é que eu já estou perdendo. Se eu pago R$ 30,00 em uma subplaca para usar apenas o conector, sendo que um conector custa R$ 3,00, eu já estou perdendo R$ 27,00. Então, vamos fazer aqui uma conta, só para você prestar bem atenção. Quanto daria 10 subplaca? 10 vezes 30. 10 subplaca vezes 30. R$ 300,00. Ou seja, se eu comprar 10 subplaca, meu fornecedor, eu vou ter um gasto de R$ 300,00. Agora, veja, se eu pegar e comprar 100 conectores desse, para eu ter um estoque aí para o ano inteiro, vezes R$ 3,00. Veja só, darei os mesmos R$ 300,00. Então, veja, eu estou perdendo aqui nessa conta, 90 conectores de carga. Então, muitas das vezes você pode imaginar, é apenas R$ 30,00, o fornecedor é aqui perto. Eu estou pagando apenas R$ 5,00 no conector. Mas faça conta, se você não poderia ter um estoque já ali, para você utilizar na hora, e o quanto você iria economizar. E olha que eu não estou nem levando em consideração, quando eu trocar todos esses conectores, o tanto de lucro que eu vou ter. Só de você ter na sua assistência, ou na sua casa, ali, como se diz, a pronta entrega, ou seja, o cliente chegou, você diz, o serviço é feito no mesmo dia, ou vinha daqui 3 horas, 4 horas buscar. Só isso aí, já lhe deixa à frente do seu concorrente. Então, pare de gastar dinheiro. Junte dinheiro e compre, invista em estoque para a sua assistência técnica. E se você não tem dinheiro, como é que você faz? Você vai continuar comprando, ou seja, pagando R$ 5,00 em cada conector, R$ 30,00 em cada subplaca. Porém, o primeiro serviço que você fizer, você vai pegar esse dinheiro e vai comprar esses conectores. E fazendo assim, à medida que o tempo vai passando, você vai conseguir aumentar o seu estoque. Então, é um vídeo rápido, só para mostrar uma comparação. Vou mostrar aqui agora um conector normal. Conector A10S. Um conector difícil de achar aqui na minha região. Aqui já apareceu várias subplaca. Está custando ali R$ 25,00. Eu pago aqui R$ 30,00. Mas veja aqui, 10 conectores de A10S. Por apenas R$ 9,00. Ou seja, está saindo, para deixar a conta bem redonda, R$ 1,00 cada conector. Então, se eu comprar 10 conectores no meu fornecedor, a R$ 5,00, dá R$ 50,00. Eu pegando esses R$ 50,00, dá para comprar. Eu vejo o tanto de conector que dá para comprar aqui. Sendo que 10 conectores custa R$ 9,85. Então, pessoal, dá para economizar sim. Por mais que você diga, mas é apenas R$ 5,00, igual eu falei. Mas esse dinheiro que você vai economizar, dá para você manter um estoque e investir em outras coisas. De pouco em pouquinho, é cortando esses pequenos gastos que você vai conseguir juntar dinheiro. Então, muito obrigado. Aqui na descrição está o link do meu curso, do meu treinamento online. Lembrando que não estou fazendo nenhuma propaganda, nem para o Mercado Livre, nem para a Shopee. Nenhum fornecedor aqui. É apenas quis mostrar para você, porque eu já estive fazendo a conta e fui pesquisar e vi que eu estava perdendo dinheiro. Então, deixa aí nos comentários quanto é que você paga em cada conector. Ah, mas tem um frete, sim. Mas dependendo da quantidade que você comprar, compensa. Por exemplo, para quem mora em São Paulo, vai pagar apenas R$ 6,84 de frete. Então, mesmo assim, está saindo de graça. Vejo você no próximo vídeo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre ferramentas, né? Qual ferramenta é melhor, qual não é. Vou comparar os preços na Shopee, no Mercado Livre, viu? Então, temos esse encontro marcado para o próximo vídeo.